Já está em cana, já se encontra preso, o professor daquela escolinha de futebol, lembra? Que era procurado pela justiça por abuso sexual de crianças que participavam de um projeto social na cidade de Comodoro. Ele estava foragido desde a última quarta-feira. O delegado Ricardo Sarto tem mais informações na tela do Cadeia. Bom dia, delegado. Ele que é suspeito de abusar sexualmente de crianças do projeto de futebol na cidade de Comodoro, após denúncias de crianças e pais que tomaram conhecimentos, foi aberto o inquérito policial para apuração dos fatos e representado pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pelo Poder Judiciário após a manifestação favorável do Ministério Público. Desde quarta-feira, ele se encontrava com um fugitivo. A Polícia Civil realizou várias diligências tentando localizar o indivíduo e iniciou tratativas de negociação para que ele se entregasse. Acompanhado da advogada e familiares, ele se entregou na delegacia de polícia de Comodoro, onde foi realizado seu exame de corpo de delito, cumprido seu mandato e encaminhado para a cadeia pública de Comodoro, onde aguardará ali a decisão do juízo e a conclusão do inquérito policial. O inquérito policial agora, ele conscientiza em buscar novas vítimas. Inicialmente, nós tínhamos duas vítimas confirmadas. Nesse período em que houve a divulgação de que ele estaria praticando esse tipo de abuso, quatro novas vítimas já procuraram a delegacia de polícia, está sendo apurado os fatos. E nós estamos aguardando aí novas manifestações para que o inquérito policial seja concluído com todas as vítimas que sofreram abuso desse indivíduo. E é vital esclarecer para a população que não só a delação desses abusos que os pais tomarem conhecimento serve para a investigação, como também é necessário que o pai, ciente desses fatos, seja encaminhado o adolescente para a equipe de psicologia do município, para que receba o atendimento, porque muitas vezes a criança ou adolescente pode se sentir culpada pelo ato. E na verdade ele não tem culpa, ele foi aliciado por um professor que exerce uma ascensão, uma hierarquia perante a criança e utilizou desse seu cargo, dessa sua profissão, para aliciar alguns desses menores. Então é importante que os pais tenham uma boa conversa com a criança e que também tenham em mente que esses abusos, como eu ouvi um relato de um pai, ah, ele tinha uma brincadeira de pegar nas nádegas no órgão genital do menino. Isso não é uma brincadeira. Nenhum adulto pode, com esse cunho sexual, pegar nas partes íntimas de uma criança, principalmente menor de 14 anos, que configura aí o crime de estupro de vulnerável. Tudo isso pode constituir o abuso e é necessário que os pais tomem conhecimento, relatem a delegacia de polícia para que ele seja responsabilizado pelos seus atos e que a criança seja encaminhada para um atendimento, um acompanhamento para evitar maus futuros aí no desenvolvimento dessa criança. Nós estaremos sempre buscando a responsabilização dessas pessoas que atentam contra nossas crianças, crianças do município, abusando, aproveitando-se de determinada função para abusar de crianças, de pessoas inocentes que não têm como se defender. Nós estaremos atentos a esses atos e não nos omitiremos com relação a esses fatos. Chegando ao conhecimento da polícia, nós vamos investigar e vamos buscar responsabilizar todos os responsáveis. Parabéns aí, o doutor Ricardo, a toda a polícia e a judiciária se virem botar esse cara atrás das grandes. Que história, né? O pai chegar e dizer, ah, não, mas ele tinha brincadeira de dar tapa no bumbum do meu filho. Que conversa mole é essa, rapaz? Que conversa mole é essa? Vai dar tapa no capeta, rapaz. Que conversa mole? Parabéns aí, agora esse cara vai ter que pagar por tudo aquilo que ele cometeu.